Conheço, inclusive, amigos meus, professores em escolinhas de futebol, ótimas, muito bacanas, excelentes em todos os sentidos. Porém, tem escolinha que pode ser uma tremenda de uma arapuca, uma armação ou coisa muito pior. Pais e mães precisam ficar absolutamente atentos, atentas a essa informação. Olha aí, um técnico de escolinha de futebol com mais de 20 anos de trabalho com crianças e adolescentes em São Cristóvão. Ele foi preso sob várias acusações, são acusações nesse primeiro momento, de crimes sexuais e estupro de vulneráveis. Vou repetir, acusações e crimes sexuais envolvendo estupro de vulneráveis. Ele, o suspeito, foi levado direto para o presídio e o caso segue em segredo de justiça. Obviamente, nós temos aqui essa preocupação constante, o nosso trabalho jornalístico é assim. Sabemos que as investigações precisam ser as mais esclarecedoras, as mais profundas. Elas se fazem necessárias para que não haja qualquer possibilidade de engano e aqui nenhum pré-julgamento. Vamos entender o que aconteceu. Concorda comigo? Então, o Lucas Moura, ele está convocado e conta mais para a gente. Lucas, balança aí, por favor. É um fato extremamente lamentável e a gente tende a repugnar ainda mais esses atos, porque, de fato, os adolescentes que estão ali, sob a administração, gerência desses técnicos, estão ali por conta dos seus sonhos. São jovens, adolescentes que sonham em se tornar atletas profissionais e que depositam naquelas pessoas toda a confiança. Estão ali de corpo e peito aberto. E aí a gente vê mais um caso de denúncia, um suspeito, na verdade, praticar crimes sexuais contra esses adolescentes. Essa denúncia é do município de São Cristóvão. A informação que nós temos, que foi passada pela polícia, é que, na realização de diligências, essa prisão foi efetuada. Justamente por conta da natureza da situação, se trata de adolescentes vítimas de crimes sexuais, o caso está sob investigação sigilosa. É mais do que natural que isso aconteça. Mas nós temos a informação, sim, de que seria um técnico do município de São Cristóvão, que durante essas diligências teria sido preso pelo envolvimento, pela relação que ele tinha com esses adolescentes e que eram relações criminosas e de cunho também sexual. A investigação está em andamento e a Secretaria de Estado da Segurança Pública se comprometeu, inclusive, a passar mais detalhes sobre esse caso. Por enquanto, a gente traz essa primeira informação e lamenta o caso naturalmente. Lamentamos, é verdade. Faço minhas e suas palavras, Lucas. Pois, num primeiro momento, nós lamentamos e, por outro lado, por que o sigilo se faz necessário? Exatamente por isso. Para que as investigações possam desenrolar-se da maneira mais rápida, ágil, natural e direta. Vamos entender o que aconteceu. Precisamos saber exatamente em que circunstâncias isso aconteceu e esclarecer absolutamente todo o fato. Aliás, a delegada da Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis de São Cristóvão, A doutora Maria Socorro, ela confirmou e informou que o treinador dessa escolinha de futebol já se encontra preso por crimes de abuso praticados contra crianças no contexto de sua atividade funcional, enquanto treinador de futebol. Segundo ela, a doutora, até agora foram identificadas cinco vítimas. Vamos ouvir a delegada? Doutora, por gentileza, fala que eu te escuto. Nós tivemos uma notícia de que um treinador de escolinha de futebol estava abusando de algumas crianças. Então, de forma bem sutil, começamos a fazer as investigações. De antemão, nós vimos, ouvimos algumas crianças, entendeu? E que nos deixou bastante estarecida. É que eram crianças, são crianças, variam, idades variam. Sete, doze, quatorze anos, certo? Então, resolvi chamá-las, chamando gradativamente. Elas foram ouvidas, tanto elas quanto os seus responsáveis. Muitas mães não sabiam. A partir de então, depois que nós tivemos todo o material colhido, resolvemos representar pela prisão preventiva. Até porque eram situações bastante esdrúxulas, e quando ele viajava para torneio com as crianças, as crianças dormiam em prédios públicos, em colchões, e ele mesmo também abusava das crianças. Então, resolvi tomar realmente uma atitude, e a primeira coisa que nós fizemos foi representar pela prisão preventiva. Nós vimos que seria impossível uma pessoa com um comportamento desse continuar trabalhando com crianças e adolescentes. Então, a primeira coisa que eu fiz foi pedir a prisão preventiva. Olha, na verdade, nós não temos um número X das crianças, porque muitos meninos, eles se sentem assim, envergonhados, eles não querem falar, mas os que nós conseguimos até aqui são cinco. Acredita-se que seja um número bem maior do que esse. E, inclusive, nesse processo traumático, todo esse processo traumático, acontece isso, doutor, exatamente. O constrangimento por parte do menor envolvido. É algo que chama muita atenção. A própria criança se sente envergonhada. O menor se sente envergonhado. É uma coisa realmente muito séria. E tomar todo o máximo cuidado durante o transcorrer dessa investigação e a prisão preventiva, que se fez necessária também. Está correta toda, toda, toda a situação. O desenrolar do fato todo.